Olá amigos, boa noite. Estou aqui com a erva melão de São Caetano. Melão de São Caetano, melão amargo, fruto da cobra, melãozinho, enfim, tem diversos nomes essa erva. Mas a parte que é muito utilizada, né? Ela é muito utilizada para diabetes, diarreia, para hemorragias, prisão de ventre, úlceras, termes, inflamação do fígado, reumatismo, tumores, colesterol alto, pressão alta, doenças autoimune, tosse com catarro, infecções, bactérias e vírus. Então, tomar um chazinho de melão, das folhas do melão São Caetano é tudo de bom agora nessa época também. Então, eu vou ensinar a vocês como desidratar essas folhas e ter sempre em casa guardada num pote as folhas desidratadas, que têm o mesmo efeito das folhas verdes, tá? Sendo que as folhas desidratadas, elas ficam isentas de qualquer toxina que possa existir na planta. Então, bora lá? Primeiro passo, né? Deve se lavar bem em água corrente, tá? Eu peguei bastante erva, ó, o melãozinho ali, ó, tem um melãozinho, ó. Lava-se bem em água corrente. Já tem algumas já que já que estão meio desidratadas, mas essas eu vou tirar. É super fácil, eu tenho várias ervas desidratadas em casa. Quando eu preciso, eu vou tirar. Eu vou no meu potinho e pego. Como eu falei pra vocês, é uma verdadeira farmácia ambulante. Deixa escorrer essa água. A erva tá ali. Deixa escorrer. Vamos fazer o mesmo processo. Como você pode observar, deixa eu ver se eu acho aqui, tem vários melãozinhos aqui, pequenininhos aqui. Achar eles aqui no meio, que é o caso. Aí deve-se lavar a erva todinha, tá, gente? Ó. Uma água corrente. Ó o melãozinho aqui. Ó o melãozinho aqui, ó. Tá vendo, ó, perdinho. Ó, esse aqui tá no ponto amarelinho. Depois de lavar bem. Depois de lavar bem, a erva. Agora, em água corrente, você fica com merda aqui, gente, ó, há vários meses. Quem tem dificuldade de encontrar a erva, pode pegar e desidratar. Agora você vai deixar encher a pia, né? Aqui é essa pia, uma pia grande, cabe bastante água. Aqui é uma pia grande, 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 uma pia grande. Vou dar e ver o meio de copo de água sanitária. Misturar. Vou deixar essa erva aqui, ó, por mais ou menos uns 10 minutinhos. Depois, tornar a lavar, tá? Eu já mostro pra vocês o segundo processo. Agora vai ficar aqui 10 minutinhos aqui, ó. Pra tirar qualquer impureza da erva. Bom, amigos, ficou 10 minutos, tá? Na água sanitária pra tirar as impurezas da erva. Agora, novamente, passar água corrente nela toda de novo. Lavar bem lavadinho. Pra tirar qualquer tipo de... De bractéria, né? Que possa estar na erva, né? Depois de bem, de lavar bem, esterilizar bem a erva. Colocar bastante água. Isso aqui, ó, dá chá pra dedéu, tá? Você vai pegar. Vai deixar escorrer um pouquinho assim, ó. A água. Vai deixar escorrer um pouquinho. Depois de escorrer, você vai colocar em cima de um pano. Coloca-se um tabuleiro por baixo e coloca um pano ou papel toalha. E coloca a erva por cima. Aqui ainda ficaram alguns melõezinhos. Ó. Ó o bichinho que bonitinho. Amo essas coisas, gente. Amo. Então, pessoal, o procedimento é esse. Ó. Depois daquele processo todo de lavar, de esterilizar as folhas, coloca sobre um pano ou papel toalha e deixa secar a sombra, tá? Essas folhas não podem ser colocadas no sol. Elas têm que ficar num lugar ventilado e à sombra. Que você vai ter uma erva. Ó o melãozinho aqui, pra ficar mais bonitinho. Vocês vão ter uma erva pra muito tempo. Então, fazendo dessa forma e colocando depois num recipiente de vidro, é só utilizar, tá? Pra qualquer afecção. Tanto seja diabetes, tanto seja problemas de verminose. É uma ótima opção agora pra bactérias e vírus. Então, é isso aí, o processo de desidratação das folhas. E ficando por aqui, gostando, deixa um like e compartilha com os amigos como desidratar as folhas e manter, né? Sempre em casa, um chá com importante benefício, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.